Você, amigo, vai ter que comer relâmpago e trovão. Vá correndo à próxima loja e compre logo os cereais. Aproveite e peça seus pais para comprar pra você as novas privadas anticagadas trovão pro banheiro. Porque o Mickey ama você! É isso aí, cozinha, beleza, cozinha. Assim que a gente vender todo esse cristal de meta, vai ficar na boa vida. E vamos rir até o c*** fazer pio. Rir é legal, você é um cara descolado. Eu sou o Crystar. Ia lá, maluco, o Picolé tá falando com a gente. Meu mundo, Crystallium, está sob o ataque do malvado Mothar. Eu viajei pelo tempo e espaço para achar outros guerreiros cristal que me ajudem a lutar pela paz. Vocês são guerreiros cristal? Somos? E como? Olha, olha! Bem-vindos a Crystallium. Não temos muito tempo, temos que deter Mothar antes... Depois de fumar esse cara, a gente devia fumar o mundo dele inteirinho. Se esse cara era o melhor herói deles, eu adoraria conhecer a melhor heroína, né?